DJ Moreninha SP A brada do Mandelão A DJ Moreninha SP DJ Eduardo é foda Na favela do pó É ele que manda Boa, boa, vida, bota E várias no pente, tudo querendo Me dá, ex me liga De repente, recusei modificar Não quero, não quero, não quero Não quero saber de você Se tem outra pra machetar Não quero saber de você Se tem outra pra machetar Não quero saber de você Se tem outra pra machetar Mas tem outra pra machetar Ela vê água aqui na cintura Ela é pra sanal Vê o DJ Eduardo Aspiranha, ela é pra sanal Ela vem mirando com a xereca Pra cima do meu pau Ela vem mirando com a xereca Pra cima do meu pau Ela vem mirando com a xereca Pra cima do meu pau Ela vem mirando com a xereca Ela vem mirando com a xereca Ela vem mirando com a xereca Pra cima do meu pau O DJ Moreninha SP A brada do Mandelão A DJ Moreninha SP DJ Eduardo é foda Na favela do pó É ele que manda Boa, boa, vida, bota E várias no paint Tudo querendo me dar Eis, me liga de repente Recusei, vou desligar Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero saber de você Se tem outra pra machetar Vê o DJ Eduardo Aspiranha, ela passa mal Ela vem mirando com a xereca Pra cima do meu pau Ela vem mirando com a xereca Pra cima do meu pau Ela vem mirando com a xereca 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 Pra cima do meu pau